Opa, e aí galera, foi o Animes aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e bom caro no vídeo de hoje, sim, não se preocupe, hoje não vai ser um vídeo enorme, cara, o último vídeo de Yokozo, nossa senhora, foi 20 minutos, eu só queria agradecer quem teve paciência de ver todo o vídeo, tá, assim, foi um vídeo bem grande, mas, consequentemente, foi bem interessante, né, muito obrigado que assistiu o vídeo lá todo. Mas, enfim, o assunto do vídeo não é esse aqui, cara, no vídeo de hoje vamos falar sobre eles, sim, animes onde o querido protagonista acaba ficando com todas as garotas, sim, é o famoso harem, é um gênero que eu não curto muito em si, mas tem gente que gosta, tem gente que acha muito bom, tem gente que acha que é o melhor gênero de anime de todos os tempos, tem alguns até que são legais, cara, no caso, no vídeo de hoje eu vou falar alguns que eu particularmente gosto, uns eu vi, outros não, mas, enfim, No caso, hoje eu vou falar de 5 animes onde o protagonista fica, basicamente, com todas as garotas, PC ou do harems, é tipo isso, tá, eu, com o tempo, quando eu for falando aqui o nome dos animes, vocês vão entender porque eu tô chamando de PC ou do harem, mas é basicamente isso. Mas, bom, se o vídeo começa, já sabe, né, cara, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se for novo e também ativa o sininho quando perder os próximos vídeos, vídeos novos quase todos os dias, né, cara, pra variar, né, e é isso aí, o conteúdo de anime, diário e, bom, bom, é isso aí, sem mais enrolação, vamos começar. E, bom, o primeiro da lista, né, cara, porque, bom, quando a gente fala em harem, qual é o primeiro anime que vem na sua cabeça? Hum, eu sei o que você pensou, hein, e sim, é ele mesmo, vamos começar com High School DXD, ou High School DD, né, porque tem gente que não gosta de pronunciar o X, mas eu acho que fica estranho, né, mas, enfim. E, bom, né, cara, High School DXD conta a história de um garoto, um colegial, né, cara, que acaba morrendo por uma garota lá, que era namorada, entre aspas, dele, tinha começado a namorar, e no mesmo dia que ela pediu em namoro, quer dizer, no mesmo dia que ele pediu ela em namoro, foi vice-versa, não me lembro muito bem, já faz um tempo que eu assisti DXD, aí, aí, ela vai lá e mata ele, por quê? Porque ela era um anjo caído, e no caso, anjos acabam matando pessoas, eu não sei porquê, eu não me lembro muito bem porque foi que ela quis matar ele, mas ele morre lá, então, chega uma garota lá, que ele ficava observando na escola, que ela era a presidente do conselho estudantil, que é a Rias Grêmory, que muita gente gosta, eu sei que você gosta dela, tá, não precisa mentir, cara, não balança, você acaba dizendo que não, que eu sei que você gosta da Rias, tá, então, a Rias vai lá e acaba ressuscitando ele, por quê? Porque ela é, tipo, a princesa dos demônios e tals, ela ressuscita ele e ele vira um demônio, e ela acaba entrando pro clã dela, e no caso, no grupinho, no caso, lá do conselho estudantil, que ela é a presidente, e no caso, no grupinho, só tem mulheres, ou seja, basicamente, ele já entra com o harenzão, e tipo, tem outro cara lá, né, um loirinho, mas, muita menina lá em cima dele, mas ele nunca devolve, tá, então, parece que ele joga no outro time, tá ligado? Mas, enfim, mas, em geral, só tem garotas lá, e, nosso querido protagonista, Issei, que eu gosto de chamar ele como nosso querido paladino vermelho, que é um jeito bem sutil de chamar ele de virjão, porque, enfim, apesar de todas as garotas lá em cima dele, apesar dele acabar dormindo com todas as garotas, é só dormindo, tá, né, fazendo nada demais, não, porque, enfim, mas, mas, levando em consideração, né, cara, todas as garotas querem ficar com ele e tal, e ele só sabe, ele só quer saber de peitos, o cara, ele é um imbecil total, né, vamos ser honestos, porém, tô colocando o Issei nessa lista, cara, porque, bom, mais à frente, na Light Novel, ele acaba ficando com todas as garotas, né, e no caso, aqui, eu tô considerando tudo, o acontecimento de Light Novel, no anime, no próprio anime, já dá indicação que vai ficar com todo mundo, e, enfim, por isso que eu coloquei o Issei aqui na lista, só falta o Issei ficar um pouquinho melhor, né, se for ter uma quinta temporada, né, ainda não vai ser um desenvolvimento muito bom, mas, enfim, é melhor do que nada. E, bom, agora, esse aqui, o próximo da lista, esse aqui, o Issei deverá aprender com o protagonista desse anime, Shimai Maono Testament, sim, bom, conta, basicamente, a história de um garoto chamado Basara, e que, e ele tenta proteger a filha do rei demônio, que, infelizmente, faleceu. Então, basicamente, a história é ele tentando proteger ela de vários inimigos, tentando matar ela, né, envolvendo outros demônios que querem acabar com a princesa lá, e, enfim, basicamente é isso lá, o Basara, o protagonista, ele tenta proteger essa garota, e, enfim, aí, ao decorrer do tempo, vai se juntando várias, várias garotas pra formar o nosso querido chamado Harem, né, cara, que gosta de chamar de Harem, enfim, junta muitas garotas lá, e, bom, e, bom, diferente do Issei, né, bom, assim, no anime em si não acontece nada, não rola finalmente, tá, mas, diferente do Issei, o Basara, ele faz muito mais coisas que o Issei, vai por mim, se você assistir, é, chamar de malnutrição, você vai ver como o cara, o cara, pelo menos, faz uns preliminares bacanas lá no anime, mas, enfim, cara, o Harem dele envolve várias garotas, tem professora, tem a garota, lá, que ele tá protegendo, no caso, ela é, tipo, o interesse principal, mas, como eu falei, é um Harem, então, nem existe tão principal, assim, nela, mas, enfim, tem várias garotas lá, que se apaixonam por ele, enfim, e rola muitos preliminares daquele anime, é um 8 bem pesadinho, entre aspas, mas, cara, é um anime bastante divertido, acho que vale a pena você dar uma chance, né, e outro, também, dessa lista, esse aqui, eu não cheguei a assistir, tá, eu assisti o primeiro episódio em si, mas, sei lá, eu não gostei muito da animação, e eu acabei dropando, é, tipo isso, é, nossa, eu sou horrível em pronúncia, tá, bom, esse é um anime onde o prota, bom, é, ele, o protagonista acaba indo pra uma escola, uma academia militar, onde, ele, basicamente, é, como se fosse, é uma escola militar, cara, onde eles treinam lá, jovens, para poder batalhar contra os monstros daquele mundo, e, tipo, e, na verdade, quem acaba lutando são as garotas, acho que os homens também lutam, mas, esse anime foca mais nas garotas, né, e, bom, o protagonista, qual é o papel do nosso querido protagonista? Bom, o papel dele é dar power, power, power up nas, nas garotas, né, no caso, nas heroínas lá, que, bom, elas precisam de um power up, power up, nossa, o cara é horrível, meu Deus do céu, eu fico enganchando nessa palavra, e, como, você deve estar se perguntando, nossa, e como é que ele dá esse power up, power up pra essas garotas? Bom, é, deixando elas mega excitadonas, sim, é basicamente isso, cara, ele meio que fica se pegando com elas lá, e, com isso, acaba gerando power up, e, nossa, mano, esse anime é muito doido, é muito witch, pesadão, cara, e, assim, o protagonista, ele, ele, o cara é gente boa, ele vai ajudar todas as garotas, né, então, no caso, ele, basicamente, pega todo mundo pra dar power up pra todas, né, e, assim, cara, esse é um anime bastante, cara, esse aqui é, pelo amor de Deus, não assiste na TV da sua casa, vai por mim, e assiste com fone de ouvido também, porque rola muitas coisinhas nele, tá, mas vai por mim, é um anime, parece que muita gente acha bastante wow, e, enfim, vale a pena se você gosta de itens pesadões, né, mas, como eu falei, a animação não me chamou grande atenção, então, eu meio que dropei, mas, tá aí a indicação, né, pra quem quiser ver, o outro, né, esse aqui, que não é, basicamente, um harem, mas, como eu falei, eu vou considerar protagonistas, animes, que o protagonista pega todo mundo, né, vamos falar dele, eu sei que esse aqui veio até na sua mente, né, quando eu falei, lance de pegar todas as garotas, sim, eu estou falando de Skull Days, onde nosso querido protagonista Makoto Itou passa o rodo, bom, eu vou resumir a sinopse de Skull Days, bem simples, assim, bem simples mesmo, pra você entender rápido, bom, Skull Days é, basicamente, a história de um garoto, que gosta de uma garota lá, então, ele consegue, ela se declara pra ela, começa a namorar, aí, sim, joga a namorada, e começa a pegar todo mundo, bom, essa, cara, a sinopse de Skull Days, devia ser isso, sabe, cara, devia ter, devia estar lá, cara, não sei se nos, é, nos sites aí, stream, tem, mas a sinopse devia ser essa escrita lá, mano, ia ser muito doido, e, enfim, como eu mesmo disse, nosso querido protagonista Makoto, ele passa o rodo em geral, cara, sabe que em geral mesmo, tem até episódio que três garotas vai pra casa dele de uma vez, e, tipo, você deve estar se perguntando, como? Como? Ele treinou, pelo menos, que nem o protagonista de Shimai, pra poder aguentar, eu não sei, né, cara, eu não quero nem saber, pra falar a verdade, mas, enfim, entra aqui Skull Days na lista, porque, uou, esse aqui eu não vi, mas me chamou bastante atenção, que é Tulu Viru, eu acho que se pronuncia assim, né, bom, é um anime onde aparecem garotas aliens, sim, pela primeira vez um anime que aparecem aliens, né, no caso, que, literalmente, foi bom, porque, geralmente, quando tem aliens aparecendo na Terra, sempre é o plot pra, pro, é de vilão, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, é um clichê bastante genérico, mas, beleza, nesse anime, garotas aliens chegam na Terra e encontram lá o primeiro cara que aparece pela frente, que eu saiba, então, elas resolvem, não, você vai ser o escolhido pra gente casar, sim, é basicamente isso, e é engraçado que essas garotas aliens são, basicamente, gêmeas, sabe, e, tipo, elas são e não são gêmeas ao mesmo tempo, só muda penteados, você vai ver a mesma cara, basicamente, mas os penteados são todos diferentes lá, e, tipo, é muito engraçado, e rola muita coisa, bom, assim, o protagonista, ele tem uma incrível habilidade de cair em posições bastante inusitadas, eu vou classificar assim, porque, lembrando, não sei se vocês já viram um meme aí rolando na internet, de, com pessoas caindo na vida real, com pessoas caindo em animes, pois é, eu tenho certeza que uma dessas imagens, desses memes aí, é uma cena desse protagonista, porque ele cai nas posições mais, bom, o cara é sortudo, né, é sortudo entre aspas, porque ele, literalmente, tá caindo direto, mas ele acaba caindo em lugares, bom, bastante interessantes pra algumas pessoas, enfim, cara, essa história parece que é bastante interessante, e também, as personalidades de cada garota, de cada garota alien, são muito divertidas, mano, tem uma garota lá inteligente, tem uma garota lá taradona, enfim, e vai, esse, é, como é que é, tem vários tipos de personalidade de cada garota, é muito engraçado, e tem uma que é tão louca, tão louca, que tá armando alguma estratégia lá no anime pra chamar mais garotas pro harém do cara, e assim, tudo indica que ele vai ficar com todas as garotas, porque ele não tem favorita, então, esse aqui entra nessa lista, cara, eu até fiquei curioso, eu pretendo dar uma olhadinha depois, que, sei lá, faz tempo que eu não assisto um hate harém de ação, né, não me julgue, eu sei que você também vai dar uma chance pra ele, caso você não tenha visto. E pra finalizar, esse aqui, que é um, é conhecido como um anime do prota mais B10 dos animes, nossa, esse aqui, eu com certeza tenho que dar uma olhada ainda, eu estou falando de Grisaia, é a história, basicamente, de um dos protas mais insanos dos animes, cara, todo mundo fala bem desse cara, né, que, acho que é Yu o nome dele, é que eu não anotei aqui no roteiro, no meu PCU do roteiro, e, mano, o cara é muito B10, ele é muito B10, me desculpe, é, deixa eu, deixa eu só botar mais ênfase, o cara é muito B10, e, bom, basicamente, a história dele é ele ajudando garotas a resolver seus problemas traumáticos do passado, então, ele, basicamente, ajuda elas a superar esses problemas, rola muita ação e tal, e, vale lembrar que é uma adaptação de um jogo, que eu me lembre, que eu saiba, e, enfim, disseram que ficou ruchado pra caramba, mas, pelo visto, muita gente gosta do anime, especialmente do protagonista, e, bom, nossa, cara, esse protagonista, o cara passa o rodo em geral, passa na professora, passa na amiga da professora, passa também na irmã, parada dele, enfim, coisa de anime, né, a gente releva, enfim, é basicamente um, e, pelo que tudo indica, mais à frente, ele acaba ficando com todas, cara, e, tipo, não é só essas, tá, tem mais garotas, é porque eu não vou me lembrar de tudo, que é muita pessoa, mas, enfim, Grisaia entra aqui na nossa lista de, na nossa lista de rarense, que o Prota fica com todas as garotas, e, basicamente, isso, né. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, cara, espero que vocês tenham compreendido aí a sinopse, e eu tento fazê-las de um jeito mais divertido, mais descontraído, tá, tem gente que talvez não goste, mas, enfim, eu acho um jeito interessante de dialogar com vocês, mas é isso aí, cara, comenta aí embaixo se você já viu algum desses animes, comenta aí se você vai assistir um desses animes agora, porque eu assisti, porque eu recomendei, né, no caso, eu quero dar uma olhada em Grisaia, eu ainda não vi, mas é bem interessante, e é basicamente isso, se gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se for novo, e também ativa o sininho pra perder os próximos vídeos, valeu, tamo junto, e fui! Tchau, tchau!